Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje será uma semana de looks reais. Esse vídeo eu vou gravar ele todo em um dia, tá? Esses looks que eu vou mostrar pra vocês são looks reais, que eu realmente trabalho com eles. Porém, eu não fui gravando no dia que eu utilizei, tá? Porque teve dias que eu esqueci, teve dias que eu deixei pra gravar no fim do dia e esqueci também. Aí teve uns dias outros que eu acabei gravando, enfim, ficou uma loucura. Então eu decidi fazer o seguinte, separei todos os looks que eu realmente utilizei, porém eu vou gravar eles todos hoje, tá bom? Porque assim eu consigo mostrar pra vocês com todos os detalhes, tá? A empresa que eu trabalho não é obrigatório utilizar farda, tá? Eu consigo diferenciar um pouco, sabe? Não usar a mesma roupa, o mesmo formato de roupa todos os dias, tá? O meu estilo, ele varia um pouco entre o estilo elegante, tem um pouquinho do estilo casual, Tem também um pouquinho, né? Alguns toques do romântico. Então vocês vão conseguir ver, né? Que eu vario um pouco nesses três estilos, tá? Então, ó, eu fiz aqui uma maquiagem bem simples. Só fiz passar o protetor solar, pó, blush, máscara de cílios e um gloss. É basicamente essa maquiagem que eu utilizo, né? Todos os dias. Não todos os dias, né? Porque tem dias que eu só faço passar o protetor solar, o hidratante labial e sol. Porque tem dias que a gente vai na força do... tem um boleto para pagar. Porque tem dias que a gente não tá nem afim de se arrumar, né? Então, é aquela coisa. É só faço passar o protetor e pronto. Aí quando eu tô mais inspirada, eu passo essa maquiagenzinha que é só um pó mesmo no rosto, um blush e pronto. Tá? Então foi isso. Os acessórios também geralmente... Geralmente é quase a mesma coisa. Um brinquinho, um colar. Aí eu gosto de utilizar anéis e um relógio. Basicamente isso, tá? Eu vou mostrar os looks aqui no espelho mesmo, tá? Porque eu acredito que vai ficar melhor pra mim mostrar pra vocês, tá bom? Começando então pelo look de segunda-feira. Eu coloquei essa blusinha aqui, ó. Basiquinha. Ela é uma blusa regata, né? Mas ela tem esses babadinhos aqui no ombro, ó. Que deixa mais composto, sabe? Não fica uma peça decotada, vulgar. Enfim, eu acho que fica bem composto. E fica muito arrumadinho. Não sei porquê, mas eu amei esse tipo aqui de manga, sabe? Vocês vão ver que eu tenho outros modelinhos com essa mesma manguinha, sabe? Só muda realmente o tecido e a cor. Essa blusa eu comprei em uma loja aqui na minha cidade, tá? Ela foi bem baratinha. Amo quando é bem baratinha. E eu gostei bastante do tecido dela, que ele é um tecido bem macio, sabe? Ele parece um suede. Bem confortável. E eu comprei com essa calça. É uma calça social, né? Estilo de alfaiataria. O tecido dela é de microfibra, não. De poliéster, tá? Ela vem assim, ó. Com esse cintinho. Tem um zíper aqui. É porque é preto, não dá pra ver muito, né? Mas enfim, vem com esse zíper. Tem aqui os passantes, ó. Essa calça, inclusive, eu comprei ela na Shein, tá? O tamanho dela é PP. Então, eu compus essa calça preta com essa blusa na segunda-feira. Eu achei que ficou ótimo. Porém, gente, eu moro em Agrestina, numa cidade do interior de Pernambuco. Aqui é muito quente, muito quente mesmo. E eu confesso pra vocês que eu passei calor com essa calça, tá? Porque como o material dela é de poliéster, né? É um material sintético. Acaba sendo mais quente, né? Mas mesmo assim, eu comprei assim pra testar. Eu gosto de utilizar ela porque fica bem bonito, né? Fica bem social. Porém, é aquela coisa, né? Passa calor. E a sandália que eu utilizei foi essa daqui, ó. Ela é uma rasteirinha da Santa Lula. É um azul marinho, tá? Porém, parece preto, né? Quando eu comprei, eu jurava que era preto. Porém, quando chegou, eu vi que era azul. Mas, enfim, ele é tão escuro que nem parece que é azul. E eu uso todos os dias. Eu uso sempre essa mesma sandália porque ela combina com tudo. É bem discreta, delicada e é rápido pra calçar. Então, vai essa mesmo. Então, esse aqui foi o look da segunda, ó. Esse é a calça. Look de terça-feira. E eu já começo, então, mostrando pra vocês aqui, ó. Essa blusinha. Que é o mesmo modelo da anterior, né? Só muda realmente a cor e o tecido. Essa aqui, ó. Ela tem um tecido canelado. Mas, o modelo é a mesma coisa, tá? Esse é um tipo de blusinha que vocês vão ver muito por aqui. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que, quando eu gosto de uma peça, eu compro várias do mesmo modelo, sabe? Só mudando as cores. Porque eu sei que eu vou utilizar muito. Então, quando eu provei essa daqui, que eu vi que vestiu bem, que eu realmente gostei do modelo, eu saí pegando várias cores. E tava por um preço muito bom. Então, aí foi que eu aproveitei. E eu compus junto com essa calça. Essa calça, o modelo dela é mais larguinho, tá? Ela tem esse detalhe assim, ó. É o mesmo detalhe que tem no ombro da blusa, sabe? Só que como é preto, né? Acaba disfarçando um pouquinho. Aí, ela faz esse lacinho aqui, ó. Com... Enfim, né? Esse aqui vem solto, ó. E você vem e ajusta. E tem aqui o passante, né? Do cintinho. Essa calça faz muito tempo que eu tenho ela. Muito tempo mesmo. Então, eu não lembro onde foi que eu comprei, tá? Mas, novamente, né? Eu já vi delas na Shein, porém na cor verde, tá? Não lembro de ter visto na preta ainda. Mas eu acho que você deve encontrar. Então, é isso. Ela tem um bolsinho aqui na frente. Eu amo essa composição. Eu uso várias vezes pra trabalhar. Porque, realmente, eu acho que fica muito bonitinho. Sabe? E no pé, a mesma sandália que eu utilizei no outro dia. É sempre a mesma. E o look de quarta-feira também foi basicamente a mesma coisa, tá? É... Outra blusinha daquele mesmo modelo, tá? Ele é idêntico àquela cor... A nude, sabe? A kaki. Só que isso aqui é a preta. Essa daqui, minha gente, minha mãe ama essa blusa. Ela amou essa daqui. É... Aí eu decidi colocar essa daqui junto com essa calça. Essa calça aqui é a mesma coisa da preta, tá? Porém, essa daqui é a roxo pó. Essa daqui eu comprei só porque não tinha, realmente, outra cor disponível, né? Junto com a preta. Eu queria outras cores. Aí, não tinha. Aí eu comprei ela só pra realmente experimentar. Pra ver se eu iria gostar. E, sinceramente, eu amei. Sabe? Eu não me arrependi nem um pouco. Porque é um roxo. Porém, é um roxo bem clarinho, né? Bem discreto. Então, eu achei que ficou uma combinação muito boa. É... Eu coloquei com essa calça preta, mas ela também combina com várias outras cores. Essa daqui, ó. Eu também levei pra costureira ajustar. Só que essa daqui, ela acabou deixando um pouquinho mais justinha que a outra. Eu tô um pouquinho na dúvida se eu continuo com ela assim, mais justa. Ou se eu levo na costureira pra ela dar uma folguinha, sabe? Deixar um pouquinho mais folgada. Estou realmente nessa dúvida. É... Mas, enfim. Eu usei assim. E é isso. Gostaram do look de quarta? Eu amei. Vamos, então, agora pro look de quinta-feira. Mudei um pouquinho agora, né? Coloquei essa blusa aqui, ó. É uma blusa de manguinha, de malha. Bem básica. Né? Ela tem um tom verde escuro mesmo. Verde militar, né? Eu tô numa fase que eu tô amando verde. Então, tudo que eu vejo verde, eu tô querendo. Aí eu coloquei ela por dentro. Ela é um pouquinho mais curtinha que as outras. Mas, mesmo assim, ela serviu pra colocar por dentro. Aí eu comprei isso com essa calça, que é o mesmo modelo daquela calça preta, sabe? Só que isso aqui é um tom meio mostarda, né? E ela tem as riscas branquinhas. A mesma história das blusas, né? Gostei da calça, compro mais de uma, porque eu sei que vou usar muito. Isso é uma dica muito boa, tá? Se você gosta de um modelo de blusa, ou de um modelo de calça, short, enfim. Qualquer peça de roupa que você vê que te veste bem, quando você veste, você gosta. Tente investir em outras cores, sabe? Porque, por mais que seja o mesmo modelo, né? Mas você pode compor com outras peças também, né? Essa aqui foi o de Quinta Feira. E eu gostei bastante dessa composição. Eu também utilizo outros tipos de roupas, tá? Eu não utilizo só esse tipo de calça folgadinha, estilo mais social, né? De alfaiataria. Não, eu também utilizo jeans. Eu também utilizo... Eu tenho uma calça jogger também, que eu utilizo ela de vez em quando pra trabalhar. Tem dias que eu também posso trabalhar de macacão, sabe? Eu fico variando muito. Sendo uma roupa que não seja vulgar, não mostre muita pele, né? Que seja mais composta, não tem problema, sabe? Então, eu utilizo vários tipos de roupas. Então, assim, se você tá gostando das minhas composições, das minhas ideias de looks, e quer uma parte 2, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer, tá? Então, esse aqui foi o look da Quinta Feira, né? Então, vamos lá pra Sexta Feira. Finalmente sextou, né? Todo mundo aí, feliz com a Sexta Feira. E o look que eu escolhi pra Sexta Feira foi um look bem confortável, tá? Então, eu decidi colocar essa blusinha aqui. Ela é uma blusinha, tipo um cingo, sabe? Ela tinha uns glitterzinhos, assim, sabe? No tecido mesmo, mas já tá tão usada, que já saiu muita parte do brilho, sabe? Mas mesmo assim, ela ainda está aqui intacta. Ainda utilizo muito ela. Eu acho ela muito bonita. Eu amo essa coruja. O caimento que ela fica no corpo, sabe? É muito bonitinha. Eu amo essa blusa. Então, por isso que eu continuo utilizando ela pro trabalho. E a calça que eu coloquei foi essa daqui, ó. Ela é uma calça jogger. Ela é naquele tecido bem galine, sabe? Que fica mais justinho. Quando eu comprei também, ela ficava mais folgadinha, né? Mas, querendo ou não, esse tipo de tecido, ele acaba ficando mais justinho ao corpo mesmo, né? Então, ele tem assim, ó, esse elástico. Tu faz aqui um lacinho também. Tem um bolsinho na frente. E aqui, ó, próximo ao calcanhar, né? Ao tornozelo. Ela fica mais justinha também, sabe? Que tem aquele elásticozinho pra deixar mais jogger, né? É que como ela tá mais justa no corpo, aí não fica aquele efeito jogger mesmo. Mas, enfim, o modelo é esse. E a mesma sandalinha. E ela fica assim, ó. Esse tipo de tecido, eu acho ele muito confortável pra trabalhar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com criança pequena, por exemplo, que precisa estar sempre se abaixando, né? Esse tipo de calça aqui é uma boa, né? Não é uma legging convencional, aquela bem basicona, né? De academia. Mas ela é muito confortável, porque o tecido dela realmente é bem molinho. Estica muito, ó. Estica bastante, então. Fica bem bonitinho. E sem contar que é um tecido bem fresco, sabe? Comparado aos outros que eu mostrei pra vocês, né? Nos anteriores. Esse daqui, ele é um tecido bem fresco, que não dá calor. Então, assim, hoje eu estava com muito calor. Então, por isso que eu decidi colocar essa calça, né? Porque justamente ela fica mais frinha, sabe? No caso, na sexta-feira, né? Na sexta-feira eu estava com muito calor e eu decidi colocar. Foi porque hoje eu trabalhei com ela também. E vamos agora pro final de semana, que é a melhor parte. E vamos para o meu dia preferido da semana, que é o sábado. Eu amo sábado. Sério, é um dia perfeito pra mim. No sábado, eu só fiquei em casa. Não saí pra lugar nenhum. Então, eu vou mostrar o look pra vocês que eu fiquei em casa, tá? Eu não ia mostrar, né? Porque, enfim, é um look... Enfim, gente. Só que não merece nem ser chamado de look. Mas, como é um vídeo, né? De looks reais. Então, eu tinha que mostrar a realidade, né? Então, ó. Eu fiquei com essa regatinha. A regatinha não, né? Uma blusa de alcinha, ó. De alcinha, assim, fininha. Pretinha. Também de malha. Eu amo esse modelo de blusinha pra ficar em casa. Então, sempre que eu tô em casa, na maior parte das vezes, eu tô com alguma dessas. Só muda a cor. E eu coloquei esse shortinho aqui, ó. Que ele... Ele diz que é da vida, né? Mas, não é não. Enfim, ó. Ele fica mais justinho, assim, ao corpo. Bem curtinho, porque tá muito calor, né? Eu tava sem acessório, tá? Então, finge que eu não tô com acessório aqui. Então, eu tava só com esse look. E no pé, estava com uma sandalinha, assim, uma rasteirinha de dedos. Pra ficar em casa. Bem confortável. Eu amo. Então, o sábado foi esse look, tá? E depois, só dormir. Domingueira. E olha o look que ela escolheu pra passar o domingo. Eu escolhi passar o domingo com esse body aqui, ó. Esse body preto. Eu achei esse body a coisinha mais linda. Ele é novo aqui na minha coleção, tá? Então, foi assim. Foi a primeira vez que eu utilizei ele. Foi no domingo. Eu achei esse decote dele muito bonito. Aí, ele tem esse detalhe aqui, ó. De trancinha, sabe? Fazendo esse X, né? E vem fazendo assim, ó. Um decote. O tecido dele é bem grossinho. Enfim, eu achei lindo esse body. E eu compus com essa calça aqui, ó. Uma calça pantalona. A cor dela é um verde água. Essa cor aqui é uma das minhas preferidas. Eu amo essa cor. Eu fui ao shopping, tá? Então, eu coloquei ela, né? Porque lá é frio. E eu sou uma pessoa muito friorenta. Então, eu tinha que ir de calça. Assim, ó. Esse detalhe aqui, ó. Na canela, sabe? Abrindo. Que eu acho que fica bem bonitinho, né? E no pé eu coloquei essa racheirinha. Que ela é uma racheirinha azul. Com essas pedrinhas, ó. Eu acho essa sandália a coisa mais linda. Eu ganhei ela, sabe? De aniversário. No trabalho. Na outra empresa que eu trabalhei. Eu ganhei ela. E assim, ela brilha muito. Quem me conhece sabe que eu amo brilho. Amo pedra. Então, assim. Acertou em cheio. E também eu amo cores. Então, né? Eu amei essa composição. Então, foi isso. E eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque pra mim, minha gente. O domingo é o último dia da semana. Eu sei, né? Que no calendário é o primeiro dia. Mas pra mim, o domingo é o último dia da semana, tá? Então, eu vou finalizar aqui pra vocês esse vídeo no domingo, né? No look de domingo. Então, foi isso. Espero muito que você tenha gostado. Né? Se você gosta desse tipo de vídeo. Quer ver mais inspirações de looks, né? Pra trabalho. Ou pra outra coisa. Enfim. Festas. Enfim. Qualquer coisa. Se você se identificou com o meu estilo. E gosta desse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E sua sugestão pra outros vídeos. Tá bom? Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou. Clica no gostei pra mim. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima. Música 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 Música